Fala galera, Firmisa, tamo junto na área, mais uma vez Capitão Caverna, trazendo mais uma super novidade e um glitch muito top da gente tá pegando ou doando o veículo do amigo, exatamente, é um novo workaround, tá galera, tem os prós e os contras, primeiro vou falar os prós, tá galera, o glitch é bem simples de se fazer, não precisamos da boate pra tá bugando, da arena war, não precisa de vaga bugada, nada disso, isso tudo vai acontecer aqui dentro do bunker pra tá bugando e vamos pegar os veículos que a gente deseja lá fora de com pra com, né, então eu vou mostrar, é muito simples e fácil, dá tanto pro PS4 quanto pro Xbox One, então, só mesmo pra lembrar aqui ó, a gente necessita ter o bunker, eu e o amigo, não precisa ser o mesmo bunker, tá galera, mas, é, e precisamos ter também, né, obviamente, o centro de operações móvel, no espaço 3, o armazém pessoal de veículos e aqui dentro, a gente vai deixar um carro que a gente vai estar perdendo, seja ele uma moto Sanches, uma Fágio, uma LG RH8, tá, o amigo criou a sessão e me chamou pra sessão dele, tá, e aí, eu estou no meu bunker, convidei o amigo pra vir para o meu bunker, tá, e aqui eu estou retirando a Sanches que eu vou estar perdendo, o esquema é quase igual de pegar aqui, tá galera, o Avenger, tá, o Com também com o antiaéreo, tá, olha só, vou mostrar pra vocês aqui a parte do amigo, tá, vou colocar na câmera assim ali, ok, olha só, o amigo vai entrar lá nos cartões Shaq Card, tá galera, olha só, vai apertar o Option, tá, e vai lá nos cartões Shaq Card, e aí, eu coloco setinha da direita, tá, ele é expulso, eu vou afastar aqui, é, a moto, pra eu ter acesso ali a bolinha, vou ficar em cima da bolinha, tá galera, onde vai me dar a opção ali de entrar sozinho ou com amigos próximos ou comando, tá, e olha aí o que o amigo vai fazer aí, galera, ó, ele vai puxar o telefone, né, e vai colocar seta pra esquerda, vai colocar pra jogar serviço rápido e vai colocar pra jogar qualquer serviço rápido aí, eu vou aguardar chegar a notificação pra mim ali, tá, no canto inferior esquerdo, veja que o cursor está em cima de entrar sozinho, tá galera, olha só, então, olha só, vai chegar a notificação aqui pra mim, chegou, o que que eu faço agora? Vou lá na pare, clico pra entrar na pare e na sessão dele, galera, neste primeiro alerta, pra quem é do Xbox, peça o amigo pra sair do serviço e aí, detona o X sem parar, então, ó, confirmei o primeiro, tá, ouvir subindo pras nuvens, detona no X sem parar, tá, galera, detona o X e veja que logo em seguida o amigo vai desaparecer pra mim, olha só, já desapareceu, ok, e aí o amigo, tá, galera, vai lá pra fora, ok, e vai chamar o centro de operações móvel dele, ok, eu já tô indo lá pra fora também, é simples, tá, galera, muito simples, e o que que eu vou fazer aqui? O amigo já chamou o centro de operações móvel dele e agora eu chamo o meu centro de operações móvel, ok, ele vai aparecer no mapa, porém, ele não vai spawnar aqui perto, tá, galera, ele vai spawnar longe, porque o com do amigo está ali, então, eu entro neste veículo que o amigo vai estar me doando, lindo, por sinal, essa cara a cara, toda mod, ok, e aqui a gente vai até o centro de operações móvel, tá, é simples, muito fácil de pegar qualquer veículo aí, mas o contra do glitch eu vou dizer pra vocês daqui a pouco, tá, galera, agora, eu não me aproximo da bolinha, fico aqui, ó, nessa distância, o amigo vai me enviar um convite do centro de operações móvel, olha aqui, aqui, chegou pra mim, eu abro o telefone, fico em cima do convite, tá, galera, agora tem que ser X e R2 ao mesmo tempo e fiquem segurando até aparecer dentro do com, ó, X e R2 ao mesmo tempo, fiquem segurando e, bam, já foi, galera, a caminhonete, é, a cara a cara moda de, já é minha, exatamente, muito fácil e muito simples de se fazer. Agora, qual que é o contra desse glitch? É, galera, por enquanto ainda não é massivo, tá, porque a gente fica bugado, principalmente eu e o amigo, né, Então, pra tá repetindo isso aqui, o amigo precisa ir até o criador, criar uma nova sessão de convite limpinha, né, e aí, manda um novo convite, tá, pra gente tá fazendo novamente. Isso é pra quem, tá, galera, esse método aqui é pra quem não tá acostumado a fazer lá na boate, não tem vaga bugada, Enfim, tá, é só mais uma alternativa aí, é novidade, então eu tô trazendo pra vocês aí, tá, ok? O glitch é do, o autor do glitch é o glitch man, tá, é, o francês, tá, e é isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá, galera, dessa dica, é, e aproveite aí pra pegar qualquer veículo que vocês quiserem, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! Tamo junto! Tchau, tchau!